Pensando em trocais de pneu, eu tenho uma super dica pra dar pra você. A Fácil Eco Pneus está com uma super promoção. São pneus a partir de R$290,00 e pra sua caminhonete a partir de R$370,00. Tudo isso em até 12 vezes. Ficamos localizados no Recife e na grande região metropolitana. Então, pensou em pneu, Fácil Eco Pneus. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Mais um sítio aqui pra vender, pessoal. O sítio é muito bom aí, ó. De primeiro sítio, na cidade de Feira Nova, Pernambuco. Olha, é bem dizer, dentro da cidade, pessoal. Se vocês podem ver aí, ó. O sítio é bem dizer, dentro da cidade. Sítio muito bom. É sítio e tala, pessoal. Sítio e tala de terra. Documentação tudo certinha, viu? É sítio e tala, tudo certinha a documentação. O menino falou aqui pra mim. É isso aí. Na beira da pele, noventa... Na beira da pele, ó. Na beira da pele. Sítio da vitória de Moeiro. Esse sítio que o sítio tá descendo aí. De Moeiro. Aqui, ó. Sítio indo pra vitória aí, ó. Vitória de São Trocão. Sítio muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Um sítio pra você criar, pra você fazer uma área de goteamento. Ia. Muito bom sítio. É sítio e tala, pessoal. Sítio e tala. Toda na pinha aí, ó. Toda na beira da picha. Ia. Ia. Vocês podem ver. A picha nessa parte aí, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Isso já faz parte do sítio, pessoal. Eu tô mostrando pra vocês, ó. Faz parte do sítio. Você está vendo que faz parte do sítio. É um sítio muito bom, pessoal. Aí, pessoal. Um sítio bom. Se vocês quiserem pra fazer um loteamento também dá certo. É. Já tá todo... Aí, se você quiser iriagado. Tá tudo pronto aí. Tem tudo pronto já pra você iriagado. Olha. Todo no apinho. Não sei se pode ver aí, ó. Todo no apinho elefante. Mostrar aí pra vocês. Show. Todo no apinho elefante. Pé de fruteira. Bastante pé de fruteira. Sinto muito bom. Eu vou deixar o preço aí na tela do vídeo aí. E o telefone na descrição do vídeo, pessoal. O telefone na descrição do vídeo. Pra vocês verem aí, viu? Vocês, pessoal. Deu uma entradinha no Criatório Lodz. Criatório Lodz. Deu uma entradinha no canal dele aí. Se inscreva no canal do amigo aí. Ajuda aí a crescer aí. Criatório Lodz, hein? Se inscreva no canal dele aí, pessoal. Deu uma entradinha lá. Continuando aí, pessoal. O Criatório Lodz. É aipinha. É a maaxega, viu? Esbolada de aipim boa. O que tem aí, ó? Tudo que você tá vendo aí faz parte do Criatório. As asas. Isso aí é uma asa de farinha. Tudo aí faz parte do Criatório. O Criatório Lodz é muito bom. É um sítio de primeira pra você... É... Tanto morar... Tanto morar, né? Ou fazer um loteamento, se você quiser fazer. Se você quiser fazer um loteamento, aí dá certo também. Aí, vocês podem ver aí, ó. Baixinho praipinho. Essa parte aqui, ó. É... Palma. Ana. E aí embaixo, Ana. Veja aí. E essa parte aqui, aipim. Ana também, ó. E aí em cima, a penha elefante. É muito bom aqui, hein? Seito. De primeira aí. Não tem nem o que dizer pra vocês aí do seito aí. Aí, a navial. Uma docinha. Boa de chupar. Aí. Isso aí faz parte do sítio, velho. Isso aí faz parte do sítio que você está vendo. Eu vou mostrar tudo que tem no sítio. Baixinho de pé de fruteira. Pé de garanja. Pé de manga. Tudo faz parte do sítio aí, ó. Pé de garanja. Ah, dá uma. Vou mostrar pra vocês. Faz uma garanja aí, ó. Veja aí. É muito bom. Muito bom mesmo, pessoal. É a fruteira da entrada. Isso aí, pessoal. É a antiga asa de farinha. Não está funcionando mais não. Se você ainda quiser ajeitar a funcionar, né? Uma asa de farinha. Essa parte aqui tem a penha. A penha elefante. É seis e tal, pessoal. E, vim. O mínimo falou. É tudo certinho da documentação aí, vim. Deixa eu mostrar pra vocês essa asa de farinha aí, ó. Deixa eu seguir aí, mostrando pra vocês aí. Pra vocês verem aí, ó. Aí funcionava asa de farinha, pessoal. Só que não está funcionando mais não, viu? Não, vocês podem ver. A teada tá tudo bom. A teada. A teada, madeira. Aí, pode só dar uma ajeitadinha, pessoal. Uma pituga. Dá uma ajeitadinha. E funcionava asa de farinha, viu? E aí, ó. Tem um azarão grande aqui. Tem a asa do azega também. Essa azinha. E, ó. Vocês estão vendo? O azega morar, né? Vou tomar conta do terreno, né? E a outra é a asa grande. E, pessoal, também, ó. Garaja, e, ó. Dos garagens grandes, e, ó. Vocês podem ver. E aí tem um galpão. Um galpão. Deixa eu mostrar pra vocês lá atrás, viu? A parte lá de trás do terreno pra vocês verem. É um terreno bom, pessoal, viu? Eu vou formar o preço pra vocês aí, ó. E funcionava as farinhas, né? Tudo. E essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí tem uns armeirinho. Mino cria. Azega cria, né? A pinha elefante tem aí, ó. Olha o terreno aí. O terreno é bom, pessoal. Bom, as seis e tal é bom, viu? É bom. Se você quiser fazer também um... Um... Um aligoteamento ainda certo também. O terreno é bom. É o terreno pra você criar mesmo. Terreno bom. Olha a asa aí. Eu vou mostrar pra vocês aí. Veja aí. A asa é boa. Primeiro andar, pessoal. Toda nova, viu? Toda nova asa aí. Toda nova. Eu vou mostrar pra vocês aí. E tem esse galpão aí, ó. Novo. Madeia, teado novo aí, ó. O porta. Tá fechado, pessoal. Eu não vou achar você que tá fechado. E aí tem outra parte aqui. Ele guarda a ração. Essa parte aqui é pra guardar a ração. Você quer criar, né? Ó, você guarda a ração dos animais aí. Aí é isso. Criamos os bichinhos aí, ó. Tá toda pronta pra você criar. É dentro da cidade, viu? Dentro da cidade de Serra Nova. E você não vai pra cidade. Pro centro mesmo. Dá um AM e meio, pessoal. Na base de um AM e meio. Eu acho que não dá mesmo. Não dá mesmo. Veja aí. Asa toda nova aí. O estado bom. Bem conservada. Eu vou amachar pra vocês aqui, ó. A parte terra, né? Tem uma... Uma reserva d'água aí baixa. Não dá pra vocês verem. Não dá pra ver bem assim por... Por a imagem. E toda no apinha aí, ó. Veja aí. Toda no apinha elefante. Vou amachar pra vocês, pessoal. Vou amachar essa parte aqui. Depois vou pegar a parte de gavão, hein? Tu acha d'água grande? Um litro d'água. E a gada aqui já tá pronta. E parar, pessoal. Tá tudo na palma, vim. Tá tudo na palma pra lá. Veja aí. Tá bom pra você... Criar gado, né? Criar gado. Criar gado. Toda boa aí. Toda... Mostrando a casa pra vocês normalmente. Pra ir. Vou mostrar pra vocês o gado aqui, ó. O gado aqui, ó. O raio. Ligado. Tá douta nova aí, vim. Continuando aí, pessoal. Tem dois poços aí, ó. Doce poços é tese ano. Onde o avô, os poços aí, pessoal. Onde o avô deu dez mil litros d'água. A ninguém sabe agora, né? Porque depois vai diminuindo, né? Vai diminuindo a água, né? Doce poços é tese ano. Doce a cibão. Ó o pé de garanja. Não tá aí, pessoal. Aranjabaria. Veja aí. O tamanho da garanja aí, ó. É a garanjabaria, pessoal. Ó o navial aí, ó. Como eu falei pra vocês. Aí é por trás da asa, pessoal, ó. Por trás da asa, vim. Tem bastante pé de fruteira aí. E bastante apinho, vim. Eu vou mostrar essa parte pra vocês aí. Se vocês estiverem interessados, né? É uma terra boa, produtiva. Ó os pés de diabo, não tá? Ó os pés de manga, não tá? De flor aí, ó. Pés de manga, pés de ajô. Aí tudo você entra, vim. Ama. Muito bom o sítio aqui. Tô só fazendo só um resumo pra vocês, pessoal. Ele tá pedindo dois milhões e meios, pessoal. Dois milhões e meios no sítio, né? Aí tem o preço de vender ainda. Pra vocês entrarem em contato aí. Entrar. Quem tiver interessado. É um sítio pra você fazer... É... O atinhamento. É um sítio bom, né? É um sítio de primeira. Mas tem o preço de vender. É um pé da juíga. Arregado de flor. Arregado de flor. Pé da juíga. Veja aí. Não tá de flor. Tem mais ali, ó. Tem mais pé de garanja ali, ó. Mais pé de garanja. E a pista passa logo ali, ó. Quando você está vendo... Olha o passagem, a pista. O asfalto, né? É um sítio bom, pessoal. É um pouco... Não tem, né, pessoal? Muita gente não vai ter esse dinheiro, né? Mas é um sítio pra você fazer área de atiramento. Fazer... É um sítio pra... Tem explicação, né? E é bem dizer dentro da cidade, né? Um sítio assim dentro da cidade. Próximo de tudo. O valor é mais, né? Mas aí tem o preço de vender ainda, viu? Aí tem o preço de vender. A pessoa pede alta assim, mas aí tem o preço de vender. É só pra quem tá interessado mesmo. Só pra quem tá interessado. Aí tudo é parte. De palma. Essa parte aqui, ó. Tudo é uma palma. Veja aí. Tudo é palma. É onde... Deu um gadinho aqui, ó. Tá tudo pronto o sítio, pessoal. Toda essa parte que você está vendo aí, eu tô amostrando, faz parte do sítio, viu? E ainda tem aí, ó. É a parte... A pisau, a garrafanta. Tem dois poços atesianos, pessoal. Dois acibão. O água. Dão no água. Veja aí. A pisau aí, ó. O... O sol tá andando um pouco, pessoal. Isso aí, ó. Tudo faz parte do terreno, viu? Tudo faz parte do terreno. Aí, eu vou deixar o número dele na descrição aí. Se quiser ligar. Pra... Se interessar, né? Vou lá ver se você tá interessado de comprar um círculo pra fazer um ar de atiramento. Ar de atiramento aqui, você vai apurar muito mais, né? Aqui, ó. Tudo na palma, aqui, ó. Na palma. Vou mostrar direitinho pra vocês aí. Aí a palma aí. Toda boa de porta. É um círculo pra você ligar, né? Deixa eu continuar. Tô gravando sem o fã de protetor de vento, pessoal. E... Mando o áudio abaixo. E algumas pessoas ficam reclamando. O áudio fica abaixo, né? Eu só uso o fã de protetor de vento. Tá ventando forte mesmo. É assim que é melhor o áudio. Algumas pessoas reclamam, né? Aí, pessoal. Tudo faz parte do círculo. A pisar, aqui tem a palma. E a chega aprontada no meio. A chega é o aipim, né? Muita gente conhece um aipim. Veja aí. A palma e a maaxiga. Toda limpinha aí, ó. E lá pra frente. Você está vendo, ligado? Na frente tem uma bolada de palma e o resto é a pim. A pim é a fonte. A pim é a fonte do roxo. Deixa eu mostrar pra vocês mais perto aí. É... Quem tiver interessado, né? É um sítio de alto valor, né? Nem todo mundo vai ter esse ergo. O sítio... O sítio é bom, mas nem todo mundo tem esse ergo, né? Hoje em dia, né? É só pra... Em pó de mim. Alguma pessoa tiver interessado em fazer... Uma área de o atriamento. Aí dá certo. Palma e aipim no meio. Deixa eu seguir... É mostrando pra vocês. Ele é dito a cidade de Feira Nova, pessoal. A cidade fica rodeado, arredor. Dá um... Uma área de o atriamento muito boa. Quanto você não ganharia, você comprar essa aí... E lotear, sabe? Você pode ver lá. A Zara. É arrudeado... É dentro da cidade de Feira Nova. Dentro da cidade de Feira Nova. É bem dizer, é arrudeado. Nem vocês podem ver no fundo aí, ó. Isso aí dá um atriamento muito bom. Por isso, o preço dele é... É alto, pessoal. Mande isso. E... É dentro da cidade, ó. É a pisaua. Todo... A pinha... Esse é o apiagrefante roxo. É o apiagrefante roxo. Ah, tá aí, pessoal. Não vou pegar na frente, não. Vou pegar... E por passagem, pessoal. Pegar a passagem... Pra mostrar pra vocês. É seis hectares de terra, né? Seis hectares de terra, né? É boa. Boa qualidade. Tudo que você plantar, dá. Se você quiser fazer também uma área de atriamento, dá também. Aí você... Por isso que esse terreno tá vendo em 23, pessoal. Tá vendo nesse preço, porque... Uma área de atriamento. Se ele fosse distante da cidade, o preço era menor, sabe? É a menorzinha. Uma área de atriamento. A baixa é vender uma área de atriamento. Mas é bom, viu? É bom aí. Suja aí. Tem uma reserva de água ali embaixo. Vou passar e abaixar pra vocês aí, pessoal. Continuando aí, pessoal. Passei pro gado assim. E tem outro poço aqui, ó. Vou mostrar o outro poço que tem pra vocês aqui, ó. Poço terreno. Esse aqui não tá ligado, não, pessoal. Só tá perfurado. Pra fazer a instalação desse poço, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Veja aí. Aí a parte da palma, eu falei pra vocês, ó. E aí a gente tem uma pequena represa d'água aqui, ó. Tá aqui embaixo. Tem uma pequena represa d'água, viu? Deixa eu apisar aí, ó. Deixa eu seguir aqui de frente. Espero que vocês tá vendo a imagem boa aí. Tô num rapinho aqui, pessoal. Essa parte aqui, ó. Já veio o sol e andei um pouco, viu? A imagem, a tambor manda o sol e fica de frente. Espero que vocês entendam aí. Tô fazendo o máximo que eu posso. E mais informação, pessoal. O proprietário, viu? Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato dele aí. É a minha parte, pessoal. É só divulgar. Pra você que tá interessado. É só divulgar. Viu? Continuando aqui, ó. O térreo vai lá pra baixo ainda, pessoal. Vai pra baixo. Deixa eu seguir em frente. Seguindo em frente aqui. Pra mostrar pra vocês. E não falei pra vocês, pessoal. Minha parte dessa filmação, desses terrenos, é só filmar e divulgar. Eu procurando terreno pra filmar pra vocês quem tiver interessado, né? É... Eu não sou corretor. A minha parte é só filmar e divulgar pra vocês. Eu não sou corretor. E muitas gentes. E vendo terreno também, a vez, não dá nada, não. A vez, não dá nada, não. Promete. Quando eu vou filmar, se eu vender, eu dou um negócio, mas quando eu vendo, não dá nada, não. Não é obrigado, não dá. Já teve muita gente que já vendeu o terreno e nem agradeceu. Nem agradeceu. Nem chegou pra me dizer assim, obrigado, né? Por ter anunciado meu terreno, por ter vendido. E às vezes você está pensando, e eu estou filmando esses terrenos, estou ganhando alguma coisa. são por as pessoas e ajuda. Por as pessoas, montado. Mostrando pra vocês aqui. O terreno vai lá pra baixo, pessoal. E vou até aí embaixo mostrar pra vocês um pedaço do terreno. não vou falar pra vocês. Deixa eu seguir em frente. Muita gente começa aí, deixa nos comentários aí, alguns comentários maldosos, né? Eu não tenho nada a ver, né? A minha parte é divulgar. O preço vai zerar o dano. Eu não intercigo no preço, fazer assim, não, bota o preço, não. Quem tem os seus terrenos, aí vai botar o preço que é vender, né? A minha parte é mostrar pra vocês aí, ó. Muita gente não pode comprar um terreno é o preço alto, né? E hoje não tava esquecido de arrumar. Aí, pessoal. Tudo aí vai pra baixo do terreno. Vai lá pra baixo do terreno. Estou lá mostrando pra vocês. Se você, alguma pessoa tiver interessada, né? Vai ver o terreno aí certinho, né? Vai ver tudo certinho aí. Tudo... A gravação perfeita aí. Deixa eu continuar aí pra mostrar pra vocês. É boa, pessoal. Muito produtiva. Algumas pessoas gravando também. Eu repito muito as pra gava. A pessoa não repetir o vídeo é muito silêncio, pessoal. Aí o vídeo silêncio demais, algumas pessoas não vão gostar, né? Nem tudo agrada, né? Todo mundo, né? Eu dou o meu máximo aí pra fazer o melhor pra vocês aí. Espero que vocês compreendam aí. Veja aí. Vai pegar aí baixo, pessoal. Pegar aí baixo. O terreno é bom. Eu não vou mostrar tudo não. O vídeo é grande demais. Vocês já sabem. Se tiver interessado, você vai tentar negociar o dano e vai vir fazer uma visita, né? Um em seu sítio pessoalmente, né? E eu só tenho a graça a todos vocês aí. Deixar um forte abraço a todos vocês aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo e o próximo terreno. Se Deus quiser. Forte abraço a todos vocês aí, pessoal. E aí